Então, CR7, uma história aqui feliz, e para vocês verem, às vezes o mundo dá muitas, muitas, muitas voltas, e temos aqui um vídeo viral do Cristiano Ronaldo, junto com este jovem, não sei que idade ele teria, mas 10 anos para isso, qualquer coisa assim do género, basicamente, o que é que isto aconteceu? O que é que aconteceu aqui nesta situação? Isto foi o Cristiano Ronaldo, que esteve no Japão a fazer publicidade a isto, é um aparelho de beleza, não me perguntem o que é que isto é, mas pronto, é estúpido, é japonês, é esquisito. Pronto, o Cristiano Ronaldo esteve lá a fazer publicidade, um acordo de publicidade a fazer isto, e na conferência do produto que vocês veem aqui atrás, eles deram ao público a oportunidade de lhe fazerem uma pergunta. Então, do público iriam ser selecionadas por sorteio duas pessoas para lhe fazer a pergunta. Este jovem japonês, que é fado do Ronaldo, concorreu nesse concurso, para ter a oportunidade de entrevistar o Cristiano Ronaldo, e ganhou. Foi uma das duas pessoas que foi escolhida para fazer uma pergunta ao Ronaldo. O que é que aconteceu? Ele que é fulista, ele gosta de futebol, queria ser como o Cristiano Ronaldo, então o pai dele, deste jovem japonês, aqui muito tímido, o que é que ele disse? Qual foi o conselho que o pai deu a este jovem? Queres impressionar o Ronaldo, o chegas lá e fazes-lhe a pergunta na língua do Ronaldo, ou seja, em português. E ele, tipo, ok, mas como é que eu vou conseguir isso? O treinador dele no Japão era um brasileiro, então o que é que aconteceu? Ele pediu ao seu treinador para lhe dizer e escrever como é que ele ia dizer ao Ronaldo, que queria ser como ele, você é o meu jogador favorito e quer jogar ao seu lado, então como posso tornar-me profissional? Foi esta a pergunta que ele ia dizer ao Ronaldo. O que é que acontece? Ele cheia aqui, cheio de repórteres, e que lá está, o miúdo congelou completamente aqui a dizer, opa, esforçou-se ao máximo para dizer em português, para se pronunciar em português, e o pessoal percebeu mais ou menos o que é que ele quis dizer. Imagina, se os japoneses têm dificuldade em falar inglês, imaginem falar em português. Mas o miúdo, com muita vergonha, quase a congelar, lá colocou a pergunta ao Ronaldo em português. O que acontece é que na conferência da imprensa, os jornalistas começaram todos a rir-se, de ele estar a atrapalhar todos a dizer português, e o Ronaldo, o que é que ele faz? Quando se apercebe que está toda a gente a rir, ele pergunta ao pessoal porquê é que eles estão a rir, que o miúdo, ó, se esforçou muito, e que eu devia que o miúdo estava de parabéns por se ter esforçado para conseguir falar português, que era uma língua que ele, claramente, não dominava. No Japão, toda a gente admirou a atitude do Ronaldo, ele foi em mais sete de jornais por causa disto, por ele ter defendido o miúdo e por ter elogiado o miúdo ter-se esforçado para falar numa língua que ele não percebia regalosamente nada do que estava a dizer, só estava a ler o que o treinador lhe disse para ele dizer, na folha de papel, e o Ronaldo, então, defendeu o miúdo, e a coisa tornou-se viral no Japão e cá fora também, fora do Japão. Entretanto, o miúdo foi crescendo, e é um underdog, ou seja, o Cristiano disse-lhe para ele, treinar e agarrar todas as oportunidades que lhe surgissem, e ele foi treinando, estava numa equipa B, mas, entretanto, conseguiu ser promovido a uma equipa A, e essa equipa onde ele estava, passados muitos anos, isto foi em 2014, nós estamos em 2021, por isso já foi ao mesmo tempo, ele deve estar a jogar aqui pelo Júnior, se calhar, já está quase a entrar para Sénior, qualquer coisa assim do género, o que é certo é que a equipa dele conseguiu, pela primeira vez, entrar para o campeonato, e no torneio, lá na taça, como é que eles definem quem é que é o campeão, foi subindo, foi subindo, ele era um suplente, entretanto, o jogador que estava, que ele era o suplente dele, lesionou-se, ele passou para titular, jogou nos primeiros três jogos, eles conseguiram passar a fase de grupos, no quarto grupo, ele acaba por se lesionar e fica de fora, a defender, ele era médio, mas estava na defesa, ele acaba por se lesionar, e as meias finais, e as finais, acabou por não conseguir jogar, mas, o clube por onde ele jogava, acabou por se sagrar, por se sagrar campeão, deixem-me só mostrar-vos o momento em que ele se lesiona, vou só ver, lá está, a parte mais triste da história, foi que ele não conseguiu jogar até ao fim, ele lesiona-se aqui, aqui, caiu aqui, e depois já tiveram que tirá-lo de maca, porque ele, depois, ganhou ali uma fissura, num dos ossos, do pé, e não, e lá está, teve que sair, e não pôde continuar o resto, viu o resto das bancadas, eles foram para as meias finais, ganharam as finais, e o que é certo, é que ele sagrou-se campeão nacional do Japão, pela equipa, escreveu ele no Twitter, torná-me os melhores do Japão, consegui vencer o campeonato, graças às pessoas que me apoiaram, nos últimos três anos, e que participaram no torneio com segurança, foi ótimo jogar, com os meus amigos, ou seja, um miúdo, em 2014, muito nervoso, a falar com o Cristiano Ronaldo, e a perguntar como é que ele podia ser profissional, e ser como ele, e por aí fora, e que passados muitos anos, é uma história feliz, acaba, por se tornar então, o campeão, japonês, muito, 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 fixe, aquela happy story, de fim de semana, para terminarmos aqui, a semana, com uma história, com uma história positiva, e foi aquela, aquela curiosidade, super, super interessante, do Cristiano Ronaldo, e o miúdo, muito envergonhado, e que passados muitos anos, esse miúdo envergonhado, é campeão, muito, muito, fixe, esta história. foi uma história, daqui a sa manufacturer, o amor, não é o presidente,